Cheguei aqui de volta com um rabo mais uma vez, com idade para ter coisa no campo, minha solidão era letária, eu nunca fui uma pessoa, eu era Deus, nada de mundo eu tinha em mim, apenas uma lenda de vez em ser mágica, cheia de mistérios, mesmo com tanto pelo, sangue e eu tive de tudo, escolhi esquecer de tudo e deixar a consciência humana para poder crescer e louco, se ela tivesse errado, ele ia mais correr. Obrigado.